Sempre criando aquele mood menor com a escala menor De vez em quando eu pontuo alguma nota pertencente ao acorde Aí é que fica uma maravilha Por isso que eu considero o arpejo a perna mais importante desse tripé Estou apresentando aqui no curso Portanto eu fiz um monte de exercícios Não se assustem, os exercícios são bastante Mas como é que eu vou tocar as melhores notas se eu não sei onde elas estão? Muito importante saber onde elas estão E por saber onde elas estão, gente Quando eu falo em saber em termos de música Não é saber o desenho Não é saber o desenho aqui Ah, eu decorei o dedo 1 na casa não sei o que Isso não é saber em música Saber em música significa saber aqui Saber internalizar o som daquele arpejo para cá De maneira que quando alguma hora vier uma ideia musical na minha cabeça Essa informação chega diretamente ao meu dedo E meu dedo chega automaticamente na nota buscada Não pensado, não baseado no raciocínio De jeito nenhum Isso aí tem que ser feito instintivamente Portanto eu não me canso de falar No meio do exercício Quando vocês já tiverem decorado O arpejo direitinho A parte técnica Resolvida A coordenação da mão esquerda e da mão direita Comecem a fechar os olhos Escutar O som desse arpejo Em cima daquela base Como é que ele funciona A partir desse momento que vocês começam a escutar realmente Esquecer o desenho Ou seja, migrar Desse órgão visual Para esse órgão auditivo nosso E aí que o crescimento musical acontece Tá bom? Vou fazer um exemplozinho aqui Singelo De como De como a aplicação dos arpejos é interessante Eu vou usar um blues e mi Vocês vão ver como é que é A maioria do tempo fica na escala plus menor Cairá a nota do arpejo Ok Cair na nota do mi Que é a nota do arpejo Mi Lá Retom em lá Terça maior de mi Segima menor de mi Cairá a nota do minha Ok, várias vezes vocês, eu não fiquei pontuando todas as vezes que rolaram, mas várias vezes eu caía de um acorde para outro, caía na nota, ou uma das notas do arpejo, ou a tônica, ou a terça maior, ou a quinta justa, ou a sétima menor componente do arpejo. Então, esse é o grande segredo do blues. Os pontos-chave, assim, enfatizados nos seus solos, eu estou usando a escala blues no meio da minha estrutura inteira, né? Mas aqui, nesses pontos-chave, eu passei para o lá, bum, boto uma nota, caio em alguma nota da escala do arpejo de lá, aqui caio em alguma nota do arpejo de mi, aqui nesse ponto, aqui caio em alguma nota do arpejo de lá, e aqui no arpejo de mi, etc. Essa situação aqui embaixo fica um pouco mais difícil para todo mundo, até para os grandes, né? Eles costumam evitar essa região aqui, com os arpejos, né? Eles tocam a escala blues direto, não tem importância nenhuma. Nessa parte aqui, vocês podem mandar a escala blues direto, porque alguma outra vez, vocês estão acertando alguma outra nota pertencente ao arpejo de cada um desses últimos quatro acordes. Mas os pontos-chave, onde o blues é mais lento, onde demora mais, esses aqui, é bom enfatizar sempre a nota do arpejo. Então, mãos às obras. Amém. Amém.